Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vindicar o Iamoto querer prender pra quem Nós só quer o toque da nave, eu quero ver se é isso mesmo Vamos lá na passeata lá, encosta E aí, Gumi, encosta também É o toque do beat Nós é o toque Na favela tamo de motinha, puxa Não fique em choque Na minha moca e tá puxando o bonde Emocionado, não se fogue Avisa lá em todas as quebradas que hoje Cupid Eu vejo carona pro motor E vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que sou negre ou favelado Até outros tão furados e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Uh, 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 uh E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que só negue é o favelado Não tem outros tão furados E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do vaga moleque guerreiro Ouço um forrado cheio de dinheiro E aqueles que vejam desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do vaga moleque guerreiro Ouço um forrado cheio de dinheiro E aqueles que vejam desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Passou uma cota e agora quer colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que...